Toda essa cúpula tranquila É bonito que se vê o samba do lado de lá Quando eu vou lá, quando eu vim aqui Você não samba, mas seja pronta Samba, samba A gente só pede mais vezes em cantar E fazer de tudo personencial A barbada dos nossos cantos O seu ecoar, o samba sem refluxo Meu canto só faz a energia Correndo o sorriso e o fadente Samba, eterno foi lindo O corpo é lindo Que na cidade você vê o samba Conseguiu estudar o seu lugar Fazendo a nossa alegria O seu ecoar natural O seu ecoar, o samba sem refluxo O fundo do nosso estado Escrição é pra você Que viveu pra lá Que viveu pra lá Querer me pegar, querendo acabar Começa, cura, cura